Boa noite a todos, janeiro de 2023, diretamente do Aeroporto Internacional de Belém, é isso aí. Estou no Aeroporto Internacional de Belém, estou indo fazer uma conexão agora, estou chegando aqui e já vou fazer uma outra conexão. Então, aí continuando, né, esses vídeos pelos caminhos do Brasil e agora já na Amazônia, né, Belém do Pará, Belém, capital do Pará, e o Aeroporto aqui de Belém. Ainda, boa noite a todos, daqui a pouco já é um novo dia, volta para o primeiro.